Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Moacir e hoje vou trazer um resumo da última live apresentada no Instagram, que falei sobre crossfit, riscos e benefícios. Trouxe as principais informações para compartilhar com vocês e vou começar falando sobre esse artigo publicado por esse grupo de pesquisadores no ano de 2015, em que eles quiseram investigar, comparar o estresse oxidativo promovido por uma sessão de crossfit versus uma sessão clássica em esteiro. O que eles fizeram então? Avaliaram 10 homens, todos eles saudáveis e bem treinados, inclusive no crossfit, há pelo menos 3 meses, e fizeram o seguinte, crossfit, a sessão era 5 pull-ups, 10 push-ups e 15 air squats, e faziam a quantidade máxima de rounds possíveis dentro de 20 minutos e a intensidade era 90% da frequência cardíaca máxima, ou seja, alta intensidade. Em seguida, fizeram esteira 20 minutos, treinamento contínuo, ou seja, corrida, a 90% da frequência cardíaca máxima. Eles alteravam a velocidade da esteira e até mesmo a inclinação para que pudesse ficar nessa intensidade. Dias depois, eles inverteram o protocolo para que pudesse fazer as devidas comparações. Fizeram análise de diversas enzimas voltadas para o estresse oxidativo, ou seja, o quanto o exercício estressa o seu corpo, e uma bastante importante é a peroxidação lipídica. Essa enzima, que está vinculada com a utilização de gordura no exercício e após o exercício também, ela se mostrou elevada uma hora, como está mostrando aqui no gráfico, e duas horas depois do exercício. Então, tanto a esteira quanto o crossfit promoveram aumento dessa enzima. Então, ambas as modalidades são interessantes para utilizar gordura. O crossfit, então, é uma boa alternativa para trabalhar a queima de gordura. Muito bacana esse artigo. Em 2017, saiu agora, fresquinho, esse artigo, publicado por Mayer Morrison Zuniga em 2017, agora fala justamente o tema da live, the benefits and risks of crossfit, ou seja, os riscos e os benefícios do crossfit. Eles compararam uma série de situações aí, mostraram que os benefícios do crossfit estão relacionados, por exemplo, à capacidade aeróbica. O crossfit é muito bom para condicionamento físico, assim como as outras modalidades também, mas não tem uma grande vantagem quando comparado com outras modalidades esportivas. Em relação à comparação de estudos, que está mostrando aqui em vermelho, eles quiseram comparar protocolos de crossfit com protocolos de musculação, protocolos de treinamento funcional, e até mesmo outros esportes, porque o crossfit é um esporte. Mostraram aí que o crossfit é tão bom quanto outras modalidades para perda de gordura e para ganho de massa muscular. Ok? E a lesão? Será que o crossfit tem um risco alto de lesão? Esse artigo mostrou que não, quando comparado aos outros esportes também de alto rendimento. Tá certo? Eles trataram o crossfit como esporte de competição, que de fato ele é. E olha só que bacana que eu trouxe para vocês. Tá num artigo escrito isso, tá ok? Mostra que aproximadamente 74% de todos os corredores, por exemplo, experimentam uma moderada ou uma severa lesão por ano, enquanto que os praticantes de crossfit, os atletas de crossfit, 19,4%. Olha só, o índice de lesão no crossfit é até menor, quando comparado em alguns esportes. Então, não tem problema de lesão quando a gente compara em outros esportes. O problema está em pegar o modelo esportivo e colocar para sedentários, colocar para iniciantes, que é o que vem acontecendo muito, sem se preocupar com a correta prescrição de exercício, sem se preocupar com o correto objetivo do aluno que busca o crossfit. Ok? Mas então por que o crossfit vem crescendo tanto? Qual é o grande barato aí do crossfit? Tá nesse artigo aqui, ó. Fischer 2017, saiu agora esse artigo. O que eles buscaram? Eles buscaram comparar os fatores motivacionais da prática de exercícios físicos e também de crossfit. Esse artigo foi um pouco diferente até então do que a literatura tem feito. O que eles fizeram? Avaliar os aspectos motivacionais por meio de um questionário que a gente chama de M2. Esse questionário possui uma série de itens que as pessoas respondem, vinculado ao porquê, aos motivos da prática do exercício físico. Esse questionário foi aplicado em 314 pessoas e tinham homens e mulheres nessa amostra. Eles compararam quatro grupos. O grupo que fazia crossfit, o grupo que fazia apenas musculação, o grupo que fazia outras práticas esportivas que não era musculação e nem crossfit, como, por exemplo, eles colocam no artigo a ginástica, o treinamento funcional e as pessoas que tinham personal trainer. E compararam os fatores motivacionais. E olha só que bacana, os resultados estão aqui. Está em inglês, tudo bem? Não se preocupem. Eu vou mostrar aonde que o crossfit ganhou. Quando nós pensamos aqui no affiliation, no challenge e no enjoyment, ou seja, convívio social, desafio e diversão, bem-estar, nesse caso, o crossfit ganhou das outras modalidades. O que significa, então, segundo os autores? Que o crossfit é mais motivante pela questão do desafio. Como o crossfit, dentro da sua proposta, tem os desafios que o professor propõe ao aluno, isso torna-se mais motivante. Entretanto, é válido lembrar que o pessoal que praticou exercícios com o personal trainer teve a sensação de saúde e bem-estar muito mais aprimorada do que comparado às outras modalidades. Então, onde é que está aí o grande X da questão? Está na prescrição do exercício. Você precisa procurar um profissional de educação física para adequar o seu treinamento, independentemente da modalidade. O mais importante, segundo esses autores, é estar motivado para qualquer prática de exercício, independentemente de qual for. Mas o crossfit, nesse caso, ganhou um pouquinho. Está certo, pessoal? Crossfit, riscos e benefícios, existe como qualquer outra modalidade de exercício. O mais importante é você se encontrar naquilo que você gosta e procurar um bom profissional para adequar isso para você. Está ok? Crossfit é maravilhoso para perda de peso, para ganho de capacidade aeróbica. É importante também para aspectos motivacionais. Mas o mais importante mesmo é você conseguir encontrar uma prática esportiva ou uma prática de exercício que você goste e curta. Está certo? Se você curtiu, gostou desse vídeo, compartilha com todos aqueles que você acha que pode se beneficiar com esse conhecimento. Se inscreva no canal, me siga lá no Instagram. Estou sempre colocando novidades lá. Está ok? Eu agradeço demais a atenção de todos. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.